A voz da alma é essencial, a voz do corpo, a voz animal. A voz da alma é essencial, a voz do corpo, a voz animal. Não seja refém da voz animal, não seja refém da voz animal. O primeiro passo para fazer o bem, comece não fazendo mal. Não seja refém da voz animal, não seja refém da voz animal. O primeiro passo para fazer o bem, comece não fazendo mal. A voz, a voz, a voz da alma é essencial, a voz do corpo, a voz animal. A voz da alma é essencial, a voz do corpo, a voz animal. Não seja refém da voz animal, não seja refém da voz animal. Não seja refém da voz animal, não seja refém da voz animal. O primeiro passo para fazer o bem, comece não fazendo mal. Instinto, jaula, essência, alma. Instinto, jaula, essência, alma. A voz da alma, a voz do corpo, abra a jaula. Passa um esforço, instinto, jaula, essência, alma. Instinto, jaula, essência, alma. A voz da alma, a voz do corpo, abra a jaula. Passa um esforço. Passa um esforço.